Os nervos desapareceram ao pisar o palco, porque a emoção tomou conta da voz. E é mesmo isso que se espera do fado. Os 16 concorrentes que participaram na final do primeiro festival de fado amador falaram-nos sobre esta por vezes tão estranha, mas envolvente forma de cantar, que vem sem dúvida do fundo da alma. É importante ter um shale para cantar o fado? Eu acho que sim, porque até nem as outras vezes que cantei não ousei o shale. Mas eu acho que sim, acho que já é de praxe. O fado para ser verdadeiramente cantado tem que ser na rua, faz diferença? Podemos cantar na rua, como dentro de casa, uma vez que seja com sentimento. Consegue-se sentir que o público está a viver o que está a cantar? É aí que está, portanto, é sentir... Estamos a transmitir aquilo que estamos a sentir para o público, não é? Que é esse que é bonito. Para mim as guitarras choram. Choram. Bruno Marotti foi o vencedor e por isso vai ter um CD gravado. O fado, cantado na Madeira, vai certamente assim chegar mais longe. Para o ano, o festival está de regresso ao Funchal.